Eu sou professor da Universidade do Pará, lá na capital, na cidade de Belém, e lá eu atuo no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, a minha formação em Ciências da Religião, toda a minha cadeira em pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, por isso ele mencionou que eu pesquiso as relações entre religião e histórias em quadrinhos. Na realidade, o meu interesse pelas histórias em quadrinhos é o seguinte, teve dois momentos. O primeiro momento foi nos anos 80, eu era uma criança e um adolescente, fiz essa transição nos anos 80, e eu comecei a ler histórias em quadrinhos porque a minha mãe usava quadrinhos como uma forma de estimular a leitura lá em casa. era professora de português e então desde pequenininho eu lia histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, Walt Disney e afins. E depois eu descobri o gênero da super-aventura, super-heróis, mas os super-heróis entraram na minha vida primeiro por outra mídia cultural, que eram os desenhos animados, hoje animações, e depois eu fui por os quadrinhos de super-heróis que na época dos 80 eram publicados aqui no Brasil, porque a editora abriu. Enfim, então essa primeira fase foi uma fase de descobertas, foi uma fase meio de fã mesmo, de leitor. Eu colecionava vorazmente histórias em quadrinhos, pegava o dinheiro e uma suada do meu pai para comprar merenda, lá na minha cidade se chamava merenda, no colégio eu comprava merenda e pegava a velha Monarque 10 do meu pai, ia para a banca de jornal e comprava as minhas... Então eu colecionava de tudo, né? Eu era o que hoje, naquela época, se chamava de um colecionista, né? Hoje nós temos definições para quase tudo, né? Enfim, mas isso acabou no início dos anos 90, então eu fiquei praticamente uma década colecionando quadrinhos. E por incrível que pareça, os quadrinhos sumiram da minha vida, quando eu entrei na juventude. E voltaram aproximadamente 20 anos depois, e aí eu já era professor na Universidade do Estado do Pará, num belo dia, eu estava passando o final de semana na casa de um amigo lá no Pará, que é super apaixonado por histórias em quadrinhos, e eu comecei a ler algumas dessas HQs. Na época era uma saga da Marvel, que agora é publicada que já há alguns anos aqui no Brasil pela Panini, né? Uma saga chamada Fear Itself, que aqui saiu como a essência do medo, né? E comecei a ler aquilo e tal, e fui lendo, 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 quando eu vi, eu já estava voltando às bancas de jornal, já estava comprando quadrinhos de novo, e voltei a colecionar loucamente aquilo. Corria o ano de 2012, e aí vem o último momento. Quatro anos depois, em 2016, eu resolvi criar uma linha de pesquisa em um grupo que eu já participava na Universidade, um grupo chamado Ártemi, Arte, Religião e Memória, e dentro desse grupo eu criei uma linha específica chamada Religião e Quadrinhos, Estudos e Cultura Visual. E aí foi. Mas no campo da pesquisa acadêmica, o meu interesse não surgiu a partir das histórias de quadrinhos. O meu interesse sempre foi pesquisar o fenômeno religioso nas suas mais diversas expressões culturais. Como naquela época eu já tinha voltado a colecionar quadrinhos, já tinha reativado esse comportamento de leitor na minha vida, eu resolvi unir as minhas pesquisas de religião com o meu prazer como leitor de histórias em quadrinhos. E aí as histórias em quadrinhos passaram a ser, a partir de 2016, também objeto de pesquisa acadêmica. Então o meu foco tem sido desde então pesquisar representações religiosas em histórias em quadrinhos. Mas, eu não vou falar de religião com as histórias em quadrinhos aqui. Mas, quando eu estava conversando com algumas coisas aqui antes da gente iniciar, eu acho que é legal também a gente criar uma interatividade com o nosso bate-papo. Haja vista que, imagino eu, que nós temos perfis muito diferentes aqui. Então, vocês podem trazer também as experiências de vocês enquanto leitores e leitores de histórias em quadrinhos. Aqueles que, porventura, já estão pesquisando histórias em quadrinhos, também podem trazer as suas próprias experiências. Quem pesquisa especificamente o elemento religioso, se é que o há aqui, também pode trazer sem problema. Mas, então, dentro de esse papo inicial, basicamente, esse minicurso é uma introdução às linguagens dos quadrinhos. Um dos principais objetivos aqui é instigar, em termos de divulgação científica, instigar em vocês, e naqueles e naqueles e naquelas que vocês têm contatos, para criar uma rede cada vez maior de estímulo à produção de leitores e, quiçá, futuros pesquisadores em histórias em quadrinhos. Nosso percurso hipercalços, porque eu também quero bater um papo um pouquinho com vocês hoje, da gente refletir sobre algumas dificuldades que surgiram ao longo da nossa história mais recente, dificuldades daquilo que o professor Valdomiro veria nesse livrinho aqui. Eu vou mostrar alguns textos para vocês, tá? Nesse livrinho aqui, ó, Pesquisa Acadêmica em Histórias em Quadrinhos. Esse aqui é um livro bem básico, tá? Mas é, para mim, um dos melhores textos introdutórios. Para quem quer iniciar-se na divulgação científica e na pesquisa de quadrinhos. Então, aqui o professor Guerreiro tem um capítulo muito interessante, que ele fala sobre as dificuldades sociais, culturais, e eu acrescentaria até políticas para o reconhecimento da legitimidade das histórias em quadrinhos, como, de fato, um objeto digno de ser abordado pela academia. Portanto, produzimos ciência em torno dos quadrinhos. Então, tem muitos percalços, muitos buracos nessa estrada aí. Muito bem. Então, nesse nosso percurso supercalço, hoje, eu quero discutir um pouquinho com vocês aqui, um pouco de histórias em quadrinhos enquanto linguagem multimodal. Amanhã, histórias em quadrinhos enquanto fundadoras de tradição e traduções culturais, representações históricas e sociais. E, na quarta-feira, HQs nas aldeias. Um estudo de graça para pensar as relações entre quadrinhos e educação. Por que HQs nas aldeias? Porque eu estou começando a desenvolver um projeto de pesquisa, que está bem ainda inicial. Eu o submeti recentemente à universidade. Estou aguardando para ver se eu vou ser contemplado com uma bolsa. que é justamente pesquisar representações de indígenas em histórias em quadrinhos. Por isso que eu estou brincando ali, provocando vocês a garrinhas nas aldeias. Particularmente, eu acho que esse tema, ele tem um poder de diálogo com a educação, com a política, com a economia. Eu acho que é um tema estruturante na nossa sociedade, porque estruturante não se tem sentido. Porque quando a gente estuda a representação de indígenas, em histórias em quadrinhos, a gente perpassa por todas essas dimensões societárias, econômicas, políticas, culturais e por aí vai. Claro que aqui é só um pontapé inicial. Eu já tive, inclusive, inspirado pelo professor Rafael, Baguel, eu já tive a oportunidade, nesse ano, no evento do MUCREC, falar um pouquinho sobre representações indígenas em quadrinhos. Então, vou retomar isso. E eu quero trazer algumas HQs específicas para a gente fazer um bate-passo. Justifica-se também, que eu resolvi trazer esse tema, não somente por essa questão pessoal, que eu estou desenvolvendo, esse projeto de pesquisa, mas porque eu já morei aqui no Mato Grosso do Sul. Eu morei aqui durante quase 10 anos, de 2003 a 2012. Então, já tem mais de uma década que eu deixei aqui no Estado. Eu morei em Dourados, mas é o Sul, né? E na minha pesquisa de doutoramento em Ciências da Religião, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de casos sobre povos indígenas, que é muito presente, muito preponderante. Vocês sabem que no Estado, em particular no Sul, no Estado Dourados, Amambar, em toda aquela região, a gente tem uma presença de aldeamentos no Sul, muito contundentes e muito ricos lá. E eu sei que eu volto a um Estado nesse exato momento, onde os conflitos estão desacepados novamente. Isso, de fato, me deixa muito preocupado. Então, eu acho que se torna quase um imperativo para o pesquisador e para a pesquisadora, principalmente nesse contexto, se torna um tempo muito rico, um tempo muito rico para a área de educação. Também você pesquisar o lugar que os indígenas ocupam ou não ocupam uma produção cultural tão difusora de ideias, de pensamentos, de representações das mais diferentes formas como são as histórias em quadrinhos. Tá bom? Então, é mais um estímulo para a gente pensar novas temáticas. E aí também eu conto com a participação de vocês para a gente semear também outras possibilidades temáticas nos estudos das histórias em quadrinhos. Bom, tendo dito isso, olha só. Vamos lá. Eu queria começar, então, esse primeiro ponto, histórias em quadrinhos, a síndrome tradicional, né, HQs, em ponto linguagem multimodal, fazendo uma pergunta para vocês. Essa pergunta, ela surgiu de um bate-papo de Instagram com o professor Natanello. Ele vai se lembrar. Ele deu uma entrevista, né, Nataniel, que você fez recentemente com o programa aí, e nesse programa, o entrevistador chega para ele e fala assim, professor Natanello, uma pergunta, uma única pergunta que eu vou lhe fazer. Ele manda a pergunta. Aí esse cara fez a pergunta. Eu não vou revelar qual é a pergunta. Mas eu imagino que vocês já devem estar imaginando qual é essa pergunta. Mas, por que eu não vou revelá-la? Porque eu gostaria que a gente socializasse aqui agora, rapidamente, exatamente isso daqui, ó. A partir das experiências de vocês, sejam experiências enquanto leitores, leitoras, não precisa ser necessariamente fã, mas pode ser também fã de histórias e quadrinhos, vocês podem ser colecionistas, podem ser divulgadores digitais, não sei se alguém aqui tem algum canal no YouTube, por exemplo, de divulgação de histórias e quadrinhos, e também podem ser pesquisadores, pesquisadoras, mas no dia a dia das vivências de vocês, a pergunta que eu faço para vocês, e eu gostaria de ouvidos e ouvi-las agora, é, quais as perguntas ou afirmações que vocês acham que as pessoas mais fazem sobre histórias e quadrinhos? Eu tenho quase certeza que a pergunta que aquele entrevistador fez para o professor Natanello vai aparecer aqui agora, quer ver? Vamos lá. Vocês estão conversando, encontram com alguém, ao longo da vida de vocês, o que vocês, a partir das experiências, podem me dizer sobre isso? Que perguntas ou afirmações que vocês mais ouvem sobre quadrinhos? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar o quê? A ler. A ler, ok. Beleza. Vamos lá. Pais. Pais. Só enquadrindo a criança. Isso. Ela já formulou aqui na maneira afirmativa. Não, eu não é o que... Não, não, sim, mas o que você ouve com frequência, né? Exato. Exatamente essa pergunta que o entrevistador fez para ele. Professor Natanello. E aí, professor Natanello, histórias em quadrinhos é coisa de criança? Foi essa a pergunta que ele te fez. Ah, Natanello. Eu sabia que ela ia aparecer aqui. Isso tem razão de ser. Sim, por onde começar a ler, por onde começar a ler, histórias em quadrinhos são coisa de criança, mas o quê? Vamos lá. Você pesquisa isso? Você pesquisa quadrinhos? Aí, essa pergunta, você pesquisa quadrinhos? Em geral, ela pode revelar algumas intencionalidades. Por exemplo, quando uma pessoa te pergunta assim, você pesquisa isso? Em geral, as pessoas podem elaborar essa pergunta com um certo ar de desconfiança, né? Tipo, cara, né? Você pesquisa isso na universidade? Tem tanta coisa mais cobre, importante para a sociedade, pesquisar, porque pesquisar quadrinhos, cara. Que coisa, né? Estamos aqui utilizando recursos públicos para falar de histórias em quadrinhos, né? Não, vamos falar de literatura alemã, né? É mais novo, né? Por que não? Mas vamos lá. Mais o quê? Por que ler quadrinhos? Por que ler quadrinhos, né? Mas é uma pergunta que você está fazendo para mim, ou é essa que você ouve de uma forma geral? Ah, eu ouço de uma forma geral. Beleza. Por que ler quadrinhos? Beleza. Por onde começar a ler, quadrinhos é coisa de criança? Por que você pesquisa isso? Afinal de conto. Beleza. Aqui a gente tem uma pequena amostragem que mapeia um pouco a recepção que as histórias em quadrinhos têm na nossa sociedade. Isso é muito importante. E por que é importante a gente partir dessa percepção societária? Porque a gente está falando de uma... E aqui, sem ter maiores preocupações de distinção desse primeiro momento da época, porque a gente está falando de uma linguagem e de também um meio de produção cultural que é muito caracterizado como um meio de comunicação de massa. se é um meio de comunicação de massa, com todas as limitações e críticas passíveis a esse conceito de massa, mas é o fato de que ele está espraiado no tecido social. Quer queiramos ou não, quadrinhos são amplamente produzidos e consumidos dos mais diferentes extratos da nossa sociedade. Embora isso tenha ficado, vou usar até uma palavrinha da moda, ficar muito comertizado, né? A gente... Eu falava aqui da minha época que eu colecionei quadrinhos nos anos 80. A gente vivia uma recessão e tornou um cabrago nos anos 80. Vocês não fazem ideia, mas eu vejo que vocês não eram massivos naquela época, né? Bom, meio a meio, né? Enfim. Mas, hoje em dia, não estou falando de comprar padrinhos, não. Padrinhos são caros pra caramba, né? Há uma certa humertização, né? A gente costuma brincar com a vintagezação também, né? Aquela coisa meio do passado, mas que vem com uma nova roupagem. Carro, papel, encarnação, tipo de material, tudo ficou muito caro. Enfim. Então, tá. A partir disso aí, obviamente que eu vou voltar a essas questões, tá bom? Bom, é assim, esqueci de eu comentar aqui, né? Eu vou dar essas duas imagens. Vocês vão observar, isso nem sempre vai acontecer, mas eu diria que 90% dos casos aqui no curso, sempre, eu acho que isso é uma dica importante, sempre que a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos, é fundamental a gente fazer o diálogo com imagens. E isso não é uma coisa do senso comum, então, somente. Isso tem uma razão de ser, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui eu trago duas imagens iniciais. Essa primeira aqui é uma revista brasileira de estudos pedagógicos, que é uma revista editada pelo INEP, né? Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, Ministério da Educação. Ainda existe? Você ainda está editando? Acho que não. Eu não tenho certeza, tá? Essa aqui é uma edição de 1945. E aqui, você sabe muito bem o famoso Cox's Code Authority, né? Criado nos Estados Unidos da América, nos anos 50, muito em função das, hoje já se sabe, né? Pseudo, pesquisas científicas do psiquiatra alemão-americano, o Frederick Beckham, que criou esse código aqui, que é o código de censura, né? Era o código para dizer, conforme uma série de regras, que quadrinhos só podem ser publicados se estiverem de acordo com o conjunto de regras, né? Ou códigos, né? Enfim, isso aqui também veio para o Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que antes do Cox's Code, esse número aqui da revista brasileira de estudos pedagógicos, ele trazia ali um artigo muito importante, onde se dizia que tinha que se ter muito cuidado de histórias em padrinhos, porque histórias em padrinhos, de fato, dentre outras coisas, ó, levava as crianças, não é, a uma vida de puro devaneio, entretenimento. É claro que não se usa exatamente essas palavras, tá? Mas colocava as crianças em contato com temas que supostamente elas não deveriam ter contatos, como monstros, sexo, músicas profanas, licenciosidades, perda de tempo, desviava as crianças no foco dos estudos, por exemplo, é uma revista da área de educação. Mas mais do que isso, era um órgão oficial do governo. Então, o governo brasileiro fazendo a sua leitura do lugar das histórias em padrinhos em 1945, que só vai ser reforçado depois em outros contextos, nos anos 50, principalmente nos Estados Unidos. Em anos 50 nos Estados Unidos, depois do contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão explodir como uma das grandes referências na produção padrinística em escala quase que global, principalmente dentro do gênero da superaventura, dos superheróis, gênero de quadrinhos de ficção científica, gênero de terror e por aí vai. E por aí vai. Então, aqui são dois exemplos e contextos diferentes que mostram, inclusive, a dificuldade que histórias em padrinhos tiveram. Esse é um dos percalços, que eu mencionava no início da aula. Uma das dificuldades ou percalços que histórias em padrinhos tiveram para ganhar legitimidade no universo de dignidade, digamos assim, de serem objetos de pesquisa científica e, em sendo objeto de pesquisa científica, dentre outras coisas, serem também objetos de olhares pedagógicos, históricos, sociológicos e por aí vai. Isso demorou bastante aqui no cenário brasileiro. Então, tendo dito isso, agora sim, vamos lá para o próximo slide. Para as linguadrinhas enquanto linguagem é multimodal. Não é pelo fato, então, somente justificando. Eu também estou partindo do braço do rosto e o perfil de vocês aqui nesse mini curso, ele é variado, tanto na recepção das histórias em padrinhos, ou seja, como eu disse, pode ter pessoas aqui com interesses científicos, acadêmicos, ou com interesses mais de leitor, leitora, de fã, os mais interesses, diferentes interesses que motivam vocês a conhecerem um pouco mais sobre histórias em padrinhos. É claro que quando a gente fala de linguagem multimodal, a gente também não quer restringir a noção de multimodalidade a um campo específico do saber. Por exemplo, letras linguísticas. Mas a gente não pode esquecer que esse conceito, embora ele seja muito trabalhado em termos de, principalmente de linguística aplicada, e não faço isso porque o mini curso está sendo, digamos assim, acolhido aqui no Departamento de Letras da Universidade, mas eu acho que a própria noção de multimodalidade, ela carrega em si, e eu acho isso que é o legal, uma perspectiva transdisciplinar muito legal, ou trans-saberes muito legal. O que eu quero dizer com isso? E já adiantando um ponto da última parte da minha fala de hoje, que é o seguinte, uma coisa que eu acho muito importante, galera, é dizer para vocês o seguinte, por que que a dificuldade de se pesquisar histórias em quadrinhos, ou até mesmo de não se pesquisar necessariamente, mas lançar um olhar mais crítico, mais reflexivo sobre histórias em quadrinhos, encontrou muita dificuldade. E aí ele morre. Então é o seguinte, nós somos uma sociedade atravessada pelo logocentrismo. O que significa isso? O centro é a palavra, logos, e mais ainda a palavra, escrita como expressão clássica do conhecimento. Nossas sociedades são muito conceituais nesse sentido. E relegaram ao segundo plano qualquer outra forma de linguagem que não estivesse ancorada nessa centralidade do conceito, ou de ideias, pensamentos, valores, visões de mundo que não fossem expressas exclusivamente através de conceitos, definições, categorias, que por sua vez são expressas eminentemente através da linguagem escrita, ou da textualidade escrita. Isso obviamente trouxe uma dificuldade muito grande para as histórias em quadrinhos. Por quê? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, as histórias em quadrinhos em que pese a dificuldade muito grande da gente defini-las, é difícil definir. O que significa essa expressão histórias em quadrinhos? Mas há um certo consenso de que a gente parte do pressuposto de que histórias em quadrinhos elas associam, congregam uma multiplicidade de, digamos assim, linguagens das quais destacaríamos tanto a linguagem textual escrita, quanto outras linguagens, por exemplo, se não seria quadrinhos, histórias em quadrinhos, como a imagem, a forma do desenho. Quando a gente fala em desenho, a gente já está falando mais da linguagem imagética, de campo visual. A gente foge de certo controle da palavra e, consequentemente, do conceito, das definições desse sentido. Então, isso trouxe uma dificuldade muito grande, uma dificuldade que atravessa a própria ciência. Não é só o problema desse produto cultural chamado histórias em quadrinhos. então, tendo dito isso, é justamente, e aí volta um certo consenso, em mim, das definições, as histórias em quadrinhos elas seriam uma forma de linguagem artística. Isso já daria pano para pano para a gente pensar o que é isso, uma linguagem. Primeiro, o que é uma linguagem? Segundo, o que é uma linguagem artística? O que é a arte nesse caso? A gente não vai entrar nesses meandros aqui no minicurso desse introdutório. mas eu quero pelo menos semear algumas provocações em vocês. Se eu jogo uma frase dessa para vocês, eu defino histórias em quadrinhos como uma linguagem artística estruturada numa narrativa ou em narrativas sequenciais que hibridizam a linguagem escrita e a linguagem imagética. Caramba! Sou eu que tirei isso do nada? Não! O professor Valdomiro Vergueno nesse livro me fala assim, ele vai dizer lá o que histórias e quadrinhos são uma, o que? Uma narrativa gráfica, sequencial, um híbrido. Ele usa a expressão um híbrido de linguagem escrita e imagética. Aí você pergunta assim, mas professor Valdomiro, o que você quer dizer de hibridismo aqui? Aí ele já não vai responder isso daqui. Obviamente, ele não vai responder porque esse é um livro muito produtório, né? Mas também, a gente também não pode partir do pressuposto que todo mundo que vê um livro sabe em que sentido que você está usando o termo hibridismo, ela mora. Não é um termo assim tão consensual também, né? Mas vá lá, vá lá. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode substituir essa ideia de híbrido justamente por multimodalidade. Por multimodalidade. Isso é assim para podermos nos expressar. É claro que aqui eu estou usando, eu sou tão bom nessas coisas que eu, nem eu mesmo consegui enxergar o que eu já queria. Mas tudo bem, amanhã o melhor é isso, sabe? premissa linguagem multimodal condição humana de pluralidade semiótica, portanto, de necessidade de alfabetização em várias modalidades de forma de empoderamento social. Defensão da Vieira. Muito interessante. O que eu ia dizer? Só essa frasezinha aqui já tem muito pano para a manga. E não é difícil. Tá? Veja bem. Qual é a grande dificuldade para a gente ler mais criticamente histórias do quadrismo ou para a gente se aproximar minimamente de forma reflexiva de uma história do quadrismo? Porque a nossa educação, gente, repito, é uma educação centrada na formulação de conceitos, definições, palavras. A gente não foi alfabetizado a pensar por imagens. A gente foi alfabetizado a pensar por conceitos. e existe toda uma gramática no visual também da imagem. Assim como nós temos uma gramática do texto escrito, muitos autores vão defender que é uma gramática do texto visual ou da modalidade visual ou das não-verbalidades também. A gente pode aumentar das linguagens não-verbales. Mas, quando a gente fala em linguagem, gente, e aí eu vou me ancorar agora no outro autor, tá? Esse rapaz aqui, o Daniele Barbieri, um crítico literário semioticista italiano, tá? A despeito do nome, ele é gênero masculino. É legal porque o professor Paulo de Bombeiro Ferreguero, ao apresentar o livro, ele conta essa historinha. Quando ele conheceu, ouviu falar do Daniele Barbieri, ele achava que era uma mulher. E a primeira vez que se referiu a ele foi a ela, né? E ele pede desculpas, ele conta essa historinha aqui, mas é é um homem, né? O Daniele aqui é masculino nesse caso. As linguagens dos quadrinhos. Veja bem, é claro que há algumas... Por que a minha decisão por uma multimodalidade? Porque eu bato do seguinte aspecto. É claro que os modos de expressão de uma linguagem são primeiramente isso, expressão de uma linguagem. linguagem, gente, galera, é o nome que nós damos a nossa capacidade de nós nos situarmos na nossa realidade, atribuindo sentido à mesma. Então, antes da gente, por exemplo, estudar os impactos sociais, econômicos, as ideologias, as representações sociais, culturais, histórias em quadrinhos, a gente bate do pé suposto de que a produção cultural humana, e aí eu inseriria as artes, e em particular as histórias em quadrinhos, nós o fazemos como uma forma de significar a nossa realidade, de atribuir sentido à nossa vida. E essa atribuição de sentido é feita por nós, seres humanos, através da nossa linguagem, que se expressa em os mais diferentes modos. O modo conceitual, o modo visual, com o modo gestual, performático, né? Eu sou um professor que dou aula gestualizando. Vocês podem me ler, interpretar, através dos meus gestos, não somente através da minha verbalização oral, dos conceitos que eu expresso aqui também. Então, o corpo, nesse sentido, fala, ele performa sentidos. Isso é uma linguagem. multimodal, nesse sentido, isso é uma primeira característica. As linguagens multimodal, nesse sentido, que eu estou, que a Vieira diz, que a linguagem multimodal, ela tem uma pluralidade semiótica, no sentido de que ela está prene de signos, produtores exatamente das significações que nós usamos para compreender a nossa realidade. então a gente precisa ser tão alfabetizado, educado a lidar com essas múltiplas linguagens. Eu fui educado a interpretar textos escritos, mas eu fui educado a interpretar textos visuais, por exemplo, gestos, e por aí vai, é uma forma de empoderamento social, porque a gente vive numa sociedade hoje, onde o imagético é muito preponderante. as linguagens visuais são muito preponderantes. Então, a professora Vieira, ela diz, se você capacita o indivíduo a ler imagens, você o empodera socialmente. Nesse sentido que ela está falando, porque você permite com que ele se insere como leitor, intérprete sobre muitos códigos que ele vive na sua sociedade, e não simplesmente recebe esses códigos a crítica vítima, vindo do mundo das imagens, do mundo das visualidades, é desse sentido de empoderamento. Muito bem. Observe-se a dissipação da Vieira, inspirada nas ideias do Kress e o Van Noir. Eu não sei o Van Noir, mas eu não sei se a proporcista também faz a mínima diferença para a base da vida. Esse rapazinho aqui. Eu estou vendo o professor Leonardo aqui, que é meu amigo e meu colega da área de ciência da região, um originheiro, grande teórico da área de ciência da região, chamado Gerardus Van Oliver, e a gente nunca sabe por um certo direito sobre o nome desse caráter. Mas não é a mesma pessoa que não, tá? A classificar taxonomicamente o que eles denominam, dizem, quer saber? Vamos prescindir aqui desse parágrafo da Vieira, para depois vocês podem ver, porque o essencial foi dito aqui para o nosso bate-papo. Tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, bate-papo assim, aqui, ó. Vamos lá. O que é que vocês estão vendo aí? Tá bom para ver? Tá bom para ver? Tá bom para ver. Já tem começado essa pergunta aqui. Antes de perguntar o que vocês estão vendo, tem que ter uma pergunta anterior. Vocês estão conseguindo ver? Sim, então, começa a falar o que vocês estão vendo aí para mim. Quando eu pego uma aba aqui, conversar com a imagem que fica melhor que ficar citando essa definição? A pior é a imagem multimodal. Oi? A pior é a imagem multimodal. Por quê? Por que você usaria a multimodalidade? Porque eu venho a chamar a atenção. Então, ela já está chamando a atenção para um elemento aqui. A cor. No caso, ela nem somou a cor vermelha com a função de chamar a atenção. Tá? Mas chamar a atenção para quê? Então, aqui, são as perguntas que a gente poderia fazer. Embora não está certa. Vamos lá. Vamos compor aqui uma rede de interações aqui. Mais o quê? Acho que talvez se chamar a atenção ou talvez vermelha além de chamar a atenção também possa ser uma referência à violência. E eu acho que perante o vermelho, o preto do Batman do Eduardo se destaca. Então, talvez seja um contraste entre o herói e a violência. Poderia dizer? Pode. Tudo é possível que crê, né? Então... eu quero destacar um elemento da fala dela agora que é o elemento do contraste, tá? O elemento do contraste. Vamos lá. que é mais uma experiência de contraste, né? Por exemplo, você tem o contraste que se está dando de cores do nome dos autores com o nome da personagem na própria maneira como a personagem é desenhada, né? A parede de cores aqui, a predominância da cor preta e com alguns traços meio acinzentados, tá? Mas há contrastes também nos textos escritos, né? Não só nos dedos, no desenho. Por exemplo... É uma troca de cor. É uma troca de cor. Por uma questão técnica para não se sobrepor a cor de fundo e você não conseguir ler. Se você tem um ano aqui preto e um vermelho, você não conseguiria ler. Sim. Mas pode ter outras perspectivas também nesse contraste aqui. Aí a gente pode ampliar. Sim. Acho que da forma que foi idealizada, composta a capa ela traz um impacto, mas ao mesmo tempo sem revelar o conteúdo, né? Você se impactar, mas ao mesmo tempo querer saber da história. Ok. Esse traço também indica movimento, né? Da roupa dele. Sim. A posição da personagem, né? Um braço aberto, o outro aqui na altura do rosto, né? A gente poderia pensar assim, por que que ele joga a mão no rosto se ele já usa uma máscara, né? Parece ser uma posição meio de... Parece que ele está correndo. Defensiva, ocorrendo, de desconfiança, de proteção. Olha quantas possibilidades. O senhor falou do contraste, o professor Fernando fez uma... Acho que é uma instituição de mestrada, né? E aí ele falou um pouco sobre isso, que tem um estudo que quando cores fortes como vermelho destacam, então chamam bastante atenção. E aí como o Batman já é preto, então ele já abre o foco, né? A gente vê primeiro o personagem, e aí como esse vermelho já é uma coisa, já é uma cor forte, você chama mais atenção. Eu acho, né? Sim, você também. Isso. A questão que eu acho que o personagem bate no centro e carrega também em todas as obras que fazem é a questão da escuridão e as trevas, né? Que daí carrega a traje dele nas escuras das obras também. É assim que é escuro. Sim. Agora, fala o... Sim, Fernando. Chama a atenção também que o braço aberto, crasso, né? Cerrado, sim. Mas também lembra o próprio símbolo de baixo em algumas situações, né? O morcego. É. O morcego. Tá. E o tamanho dele em relação ao quadro, né? Claro, tem uma cor. Lá é a cor, as três coisas principais, o vermelho, uma cor que não é, o preto não é, não está entre as cores. o primeiro lugar, o primário, o século, o século, o século, o século, o século, o século. É o conceito figurifundo, né? Dentro da gestalt terapia, o significado, né? Qual que é o conceito figurifundo? Então, acho que se destaca, então? Sim. E aí vem a questão da sombra e da escuridão que tem a ver. Sim. Agora, é curioso, tudo que vocês estão me falando, será que de certa forma vocês foram induzidos à minha fala anterior? Porque nenhum de vocês destacou o elemento símbolo escrito ali, textual escrito. Vocês foram nas imagens desenhadas, nas cores, na visualidade. Mas a gente tem também, né? Frank Miller, David Matsuccelli, nós temos Panos. Panos, essa história em quadrinhos aqui, gente, ela foi publicada em 1987 por esses dois autores aqui, o roteirista, o desenhista, Matsuccelli. Eles meio que recontam as origens do Bátio, digamos assim. Não à toa vai se chamar Panos, Ano 1 aqui pode ser um código símbolo, muito interessante para expressar o sentido de uma, de exatamente, vou até usar um termo que é muito utilizado na minha área, de uma nova mitologia, de uma nova recriação das origens, dessa personagem. E falar de origens, isso carrega múltiplos sentidos. Aí a gente já pode linkar com várias coisas que vocês já falaram aqui. as origens do Bátio, esses autores aqui, eles trabalham muito com o contraste, como foi dito aqui, entre trevas, sombra e ao mesmo tempo uma potência de, entre aspas, de quentura, de luz trazida pela cor vermelha, mas e se essa cor, como ela disse, representar a violência, por exemplo, né? Então, quer dizer, nas origens do Bátio, você tem na sua mitologia o tema da violência, muito fortemente. Mas aí a gente já está trazendo outros elementos que não estão diretamente raros aqui nessa capa. O ano 1 vai remeter para as origens do Bátio, mas que origens são essas? Aí tem que ler a história em quadrinhos, não dá para depreender isso diretamente de uma análise da capa desse sentido. Mas o fato de remeter a é uma característica muito importante dessa pluralidade de linguagens aqui, tanto textuais quanto imagéticas, que é o que eu chamaria de poder simbônico desses signos portadores de sentido. As cores, a posição, os traços, o show de cores, e por aí, e por aí vai. Acho que essa mão também, tanto aqui, essa parte da roupa, fica mais parecida com o morcego mesmo, porque é um homem. Sim, pode ser, inclusive aquilo que o Fernando estava dizendo, uma espécie de metalinguagem que você usa o corpo do Batman para representar uma representação, porque o louco, aquele morcego que tem o uniforme dele, é uma representação. e o próprio corpo, o gesto aqui, ele reforça essa representação de um morcego. Essa gaqueta é um quadro emblemático, que é quando o Bruce Wayne está dentro da mansão dele, lá, é o momento, ali é o momento em que ele toma consciência dessa função Batmaníaca dele, digamos assim, entra um morcego pela janela, um vitral, quebra, e entra e põe em cima de um postular de uma estátua, é uma das cenas mais icônicas dessa gaqueta. Mas, não somente aqui para a gente fazer esse exercício inicial de perceber essas modulações ou modalidades em termos de linguagem que permeiam os quadrinhos, tanto no arte de capa quanto dentro das próprias histórias em quadrinhos nesse sentido. É bom fazer esses exercícios com vocês, né? Então, olha só, E aí, a gente volta nesse segundo momento para trabalhar um pouquinho mais essas definições. A partir dessa noção mínima de linguagem multimodal, tem uma coisa muito interessante que eu estava esquecendo de dizer. É, de toda forma, eu vou retomá-la agora aqui, quer dizer, não estava esquecendo, ele está aqui mesmo, né? Olha só, quadrinhos, muitas linguagens, algumas definições. Um exemplo que se aproxima da ideia de multimodalidade a qual nós estamos discutindo até o presente momento. Eu vou ler por aqui, tá? Vai ficar mais fácil. uma primeira definição é justamente desse autor que eu mencionei aqui, ó, do Barbier. Tá? Eu diria que esse é um livro nível médio, tá? Eu acho que ele pode ser lido tanto porque tem quem está iniciando, ou quem quer iniciar a pesquisa de quadrinhos, é, um certo ajustamento de leitura feito por orientações, leva numa dor, tá? E por quem já está num nível mais adiantado. O texto do professor Valdo Mir é bem produtório, acessível a todos, até mesmo aqueles que não estão inseridos nos códigos de pesquisa científica, tá? Esse outro aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, do Groschen, que é um semiótico belga, aí já é mais pauleirinha, digamos assim, já é um texto mais teórico, né? Aí eu não recomendo que vocês comecem a pesquisar quadrinhos lendo Groschen, por exemplo. Não façam isso com vocês. Tem amor próprio, né? Mas comece por aqui pelo Valdo Mir. Porque sim, o Valdo Mir domina muito bem essa arte de nos provocar a beleza dos quadrinhos. isso não é pouca coisa, tá? Eu digo que é muita coisa nesse sentido. Muito bem, olha só, o Barbieri defende, aliás, Barbieri, todos os que estão mencionados aqui, os três, defendem que o quadrinho são evidentemente linguagens. Não só nos termos que eu já afirmei aqui, mas mais ainda, o Barbieri diz uma coisa muito legal. Barbieri vai dizer o seguinte, linguagens não são instrumentos que nós utilizamos para manejar a nossa realidade, para entender a nossa realidade. Linguagens são a nossa própria condição de ser. Ele usa uma expressão quase que poética, linguagem não são instrumentos que nós utilizamos, mas são o meio ambiente que nós formamos e habitamos. Nós somos seres constitutivos de linguagem, nesse sentido. ou seja, nós estamos continuamente produzindo experiências de significação da nossa realidade, nesse sentido. Então, o legal desse texto do Barbieri, para quem se interessar, é que o Barbieri vai dizer assim, que ele não parte do pressuposto que as histórias em quadrinhos têm uma característica específica, uma espécie de essência ao qual nós teremos que desvendar através dos nossos estudos. não. As linguagens dos quadrinhos, por ser multimodal, principalmente combinando o texto escrito com a linguagem visual, embora ele não use o termo multimodal, elas são uma espécie de ecossistema. Ele usa essa metáfora muito bonita. Os quadrinhos são ecossistemas de sentidos. Enquanto ecossistemas, dialogam com outros ecossistemas, ou seja, com outras linguagens. Então, ele vai falar da linguagem do cinema, da linguagem da fotografia, da linguagem do teatro, da linguagem da pintura, e ele vai buscar pontos em comum e pontos de diferença entre essas diferentes linguagens. E ele acha que o estudo dos quadrinhos fica muito mais enriquecido quando a gente compara essas linguagens para ver, por exemplo, no caso dos quadrinhos, o que os quadrinhos, por exemplo, se apropriam de características da linguagem do cinema, por exemplo. E vice-versa. já que o cinema é posterior aos quadrinhos, na sua invenção histórica e cultural. O que os quadrinhos, por exemplo, guardam de semelhança com a linguagem do teatro, por exemplo? E aqui tem uma coisa bem legal, bem interessante. E eu trago a minha própria experiência para provocar a vocês. eu, quando estou lendo histórias em quadrinhos, eu performo. O que significa isso? Normalmente, eu fico no local sozinho, eu não gosto de ler histórias em quadrinhos com ninguém perto de mim. Porque, primeiro, eu leio em voz alta, eu leio em voz alta, e eu vou encenando, não vou encenando no sentido de que eu torno o quadrinho e eu leio ali e eu fico imitando. Não, é isso. Mas, eu dou a entonação, eu fico criando as histórias em quadrinhos como vocês podem observar aqui nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, galera, ela é uma imagem de uma página, de uma história em quadrinhos muito conhecida dessa personagem da Mabel, o Homem-Aranha. Spider-Man. Essa é a famosa história da morte do Capitão Stacey, desse senhor aqui, que é o pai de uma outra personagem, a Will Stacey, que foi um dos primeiros grandes crushes, amores da vida do Peter Parker, o alterado do Homem-Aranha. Essa aqui, é uma história que foi publicada originalmente em 1968. E aqui é o momento em que o que acontece, o que que rola aqui? O Homem-Aranha tinha acabado de encerrar um combate com um dos seus arquienimigos, o doutor Octopus, o professor Octopus. E nesse combate, o doutor Octopus, com os tentáculos dele, destrói uma parte de um terraço, de um prédio, os destroços caem e tinha um menininho lá embaixo. E o Capitão Stacey, ele se lança no menininho, entrou no menininho e salva a vida dele. Só que os destroços caem em cima dele. E aí, o Homem-Aranha vem, socorreu, pega ele e leva ele para o telhado. Basicamente, o diálogo se dá nos momentos finais da vida, ele não aguenta os ferimentos, e a preocupação do Stacey é o seguinte, com detalhes, ele se refere ao Homem-Aranha como Parker, como Peter Parker. E aí, ele fica assustado. Puts, cara, o cara sabe a minha identidade, como é que pode isso? E aí, o Capitão Stacey com a preocupação dele, Peter, cuide da minha filha, cuide da Queen, ela ama muito você. E ele se sente profundamente culpado, afinal de contas, ele vem, quem sabe um pouquinho da mitologia do Homem-Aranha, ele já vinha culpado pela morte do tio B, o tio B, e tem toda aquela história, toda a galera que eu amo ao meu redor não pode ficar próximo de mim porque todo mundo morre. Ou acontece uma tragédia em relação a essas pessoas. E o Stacey será no domínio do Peter Parker, ele acaba morrendo. Vocês sabem também, esse aqui é o número 60, lá para o número 120, ela vai pedrada, salvo o melhor memória aí, vai acontecer uma outra história imônica que é a morte da própria Queen Stacey, a filha do Capitão Stacey. E dessa história até a morte dela, o Peter Parker, ele tem que lidar com um grande problema, porque a Queen Stacey, ela acaba meio que culpando o Homem-Aranha e não o doutor Octopus, pela morte do pai dela. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O seguinte, indo nessa questão da linguagem multimodal, da definição de, 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 trazida pelo Papier, tá? E eu também já quero puxar um gancho com a definição do T.E.G. do T.E.G. Eu acho uma coisa muito interessante. Voltando à minha própria experiência, observe aqui que nessa página toda, é o que a gente chama, pode chamar também de quadro, você tem vários quadros, né? Nessa primeira fila aqui, olhando na horizontal, você tem dois quadros, aqui você tem três, aqui você tem dois, compondo esse grande quadro. Observe aqui entre os quadros, né? o espaço entre um outro desses espaços em branco aqui, a gente chama tecnicamente na teoria dos quadros de sarjeta, ou calha, ou lacuna, enfim, tá? Olha só que interessante. Quando você está lendo uma história de quadrinhos, você está tão permeado, efetivado por um campo ficcional de sensações, de emoções, acompanhando a narrativa das personagens, que esses espaços vazios, eles não são vazios. na realidade. Eles são preenchidos. Mas eles são preenchidos pelo quê? O que vocês acham? Uma coisa que, inclusive, diferencia a linguagem dos quadros do cinema, né? O cinema é imagem e movimento. É claro que aqui o movimento, ele é feito pelos recursos técnicos, das linhas cinéticas, né? É que eu acho que não vai dar para vocês verem aqui, mas nesse quadro aqui, por exemplo, aqui o Homem Aranha, ele abraça o Space, ele acabou de mover. E aqui tem pequenos tracinhos aqui, ao lado deles, indicando um leve movimento, né? Chamados linhas cinéticas, linhas que traduzem o movimento, porque são imagens de desenho, portanto, são estáticas, diferentemente do cinema. Mas voltando à minha pergunta, a gente pode preencher essas lacunas aqui? na visualidade direta, elas estão em branco. Mas a gente pode preencher, sabe que quando a gente está lendo a história, elas ficam em branco? Nesse caso, o que vocês acham? Não, isso para mim é um elemento muito importante das histórias do quadro. A gente preenche ela com os intervultos entre um quadro e outro. Por exemplo, no primeiro quadro, o Almeida que eu vou distribuir no prédio, um capitão Stacy levantado. No segundo, ele está deixando no chão. O que a gente preencheria seria a parte que ele ia se agarar e colocar no chão. O acontecimento é no quadro. Olha só que interessante, o seu preenchimento, você o faz com elementos visuais diretamente captados. Você está vendo, você está descrevendo o que você não está vendo, o que você está vendo. Perdão. Mas a minha pergunta é, vou especificá-la mais, será que a gente consegue preencher essas caras com, entre aspas, tá gente, com o não visto? Ela não entendeu o que eu estou dizendo? Mentalmente sim. Opa! Mentalmente sim. Então, só se a gente que ela tinha pedido a palavra aqui primeiro, eu volto para vocês, tá? É o tempo de espera, né? É a troca, é a troca de movimento, é a troca de, é aquele momento de espera que a gente tem de movimento, de fala, né? A gente não vai atropelando, meus amigos. Tá, tá. Eu acho que essas matelas são o tempo de espera, de uma fala, para mim. É o que? Uma palsa. É um pãozinho. Tá. Eu acho que... Eu concordo com a Lívia, em parte, mas eu acho que não... Não vai acontecer. Só uma pão que eu tô mal. Meu nome é Lívia, mas eu não entendi Lívia. Ah, Lívia. Eu entendi Lívia. É Lívia. É Lívia. Eu concordo em parte, só que eu acho que talvez não seja só uma pausa, mas uma pausa de significação, porque, como você citou o cinema, nesse sistema de quadros, não tem a continuidade. Então, na minha concepção, é uma ferramenta muito interessante de criação de sentimentalidade, porque, através dessas lacunas, você pode, por exemplo, em uma baquete de sustenção, de terror, criar mais uma lacuna, não sei se pode, mas eu penso que talvez só, criar uma lacuna mais longa para criar sentimentos. E nessa página específica, eu acho que é interessante, porque, pelo menos a partir da minha concepção como leitora, é um potencializador de emoções. Então, conforme você vai passando de quadro e quadro, para mim, eu vou passando de quadro em quadro, vem vindo à minha mente toda a contextualização do sentimento do personagem. Certo. Sabe? Então, eu acho que é uma brecha ou uma pausa de conexão entre leitor e quadrinho, porque, quando você vê no cinema, não tem... Você está tudo sendo visto. Então, você não precisa dar o seu sentimento. O sentimento está sendo dado a você. a partir de uma fluidez de imagens. Aqui, você vai, durante esse período de pausa, em que a coisa não ocorre, só, você tem tempo para entregar os seus próprios sentimentos para fazer a sua interpretação e trazer ela emocionalmente para você. Não sei se... Sim, perfeitamente, perfeitamente, ótimo. A sua fala, eu vou já passar para eles aqui, tem um elemento muito interessante na comparação que você faz com a linguagem cinematográfica. Isso me fez lembrar uma coisa que é o seguinte, em meados do século XX, quando não aconteceu com as guerras, a gente vai ter autores que foram filósofos alemães, Theodor Adorno e Max von Heimer, que nos Estados Unidos, eles desenvolveram o conceito de indústria cultural. Por que eu estou citando isso aqui? Sem entrar nos meandros teóricos, mas basicamente o seguinte, esses caras estudando o cinema, principalmente cinema, música e rádio, a linguagem do rádio naquela época. Mas no caso do cinema, tanto o Adorno quanto o Rockheimer, um texto clássico que é a indústria cultural, esclarecimento como a mistificação das massas, algo mais ou menos acendido, o Rockheimer dizia basicamente o seguinte, sabe qual é o problema desse cinema norte-americano aqui? Que é o seguinte, ele não dá tempo mais para o tele, não, para o telespectador, como é que o mundo quer assistir cinema? O telespectador quer assistir TV, né? É. O cinema fica uma amante do cinema, né? O espectador. É, o espectador, né? É. Não. Bom, não dá tempo do espectador, diante da tela do cinema, exercer a experiência, em termos de expressão, ficcionalização da realidade. Basicamente, para os teóricos da teoria crítica, né, nesse caso, eu não estou citando já esses caras ator ou não. A gente vai ver um pouquinho amanhã, as relações entre quadrinhos e ideologias, né? Mas o que o Rocaro estava dizendo é o seguinte, olha, os filmes, eles são propostos de tal forma hoje que eles não permitem com que o espectador se coloque, por exemplo, numa relação catártica com o filme. Tá? Essa palavra catarse era muito importante nessa teoria, né? A catarse, ela vem desde os estudos do teatro que é grego, não vem ao caso aqui agora, mas a catarse é essa capacidade de você ser estimulado a colocar para fora, digamos assim, você mesmo. Como assim? É que nós somos tão bombardeados com informações, saberes e dissabores na vida que a gente não tem tempo de processar como nós próprios nos situamos frente a essas informações, digamos assim. O que sou eu diante da mensagem que me é vinculada por essas linguagens artísticas? Então assim, e não percebemos que muitas vezes essas linguagens artísticas são a oportunidade da gente se projetar, se colocar, colocar as nossas angústias, os nossos dilemas, os nossos ódios, os nossos temores, mas também as nossas felicidades, as nossas realizações. A catarse é um termo que significa essa expurração nesse sentido. O filme já é todo pronto, enlatado, digamos assim. Ele não permite que você seja um criador, um inventor, um ficcionalizador, se a gente quiser usar até um tempo mais na literatura. Por que eu estou dizendo isso? Não, ator, esses caras criticam muito os quadrinhos, quer dizer, não eles especificamente, esses autores, mas todo o espírito de ela. Porque os quadrinhos, voltando àquela pergunta do início, ah, quadrinho é coisa de criança e para criança, como é que você vai esperar que quadrinho seja uma forma artística que estimule a catarse na criança. Mas, isso é possível de acontecer, mas mais ainda. Mas, eles partiam do pressuposto de que os quadrinhos não permitiam ao seu leitor essa capacidade de se descobrir mais lendo os quadrinhos. Então, somente reproduzindo ideologias, valores padronizados, que a sociedade iria imputir. Valores que, no caso da teoria crítica trazida por esses autores que eu mencionei, eram valores de uma sociedade capitalista de massificação, de mercadologização de tudo, desse indigo. Mas, olha só o que o Groschinho vai dizer, aqui eu vou até citar literalmente, ele vai dizer assim, as histórias e quadrinhos podem ter vários furos, várias lacunas, até mesmo inconsistências no roteiro. O que digamos não é uma prerogativa só das histórias e quadrinhos. Nós podemos ter furos em roteiros de cinema, em roteiros de televisão e por aí vai ficar. Mas, as histórias e quadrinhos me projetam em um mundo que é retratado como consistente. É essa continuidade dada ao mundo ficcional que me permite preencher com facilidade as lacunas da narração. por isso assim, o Groschinho ele trabalha com um dos vários conceitos que ele desenvolve nesse texto dele aqui, vários, é a espaçotopia, a atrologia, é aquelas aquelas coisas muito muito abstratas que não vem ao caso agora. Mas tem um conceito dele que eu acho muito interessante, que é muito afim a toda essa ideia de multimodalidade que a gente está discutindo hoje aqui, que é o conceito de solidariedade icônica desse sentido. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vocês tinham sentido a palavra, estava quase esquecendo que vocês pedirem a palavra, eu me empolguei aqui, mas vou lá. Diga, 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 sabe o time já, já passou? Bom, então depois não está vendo, me perdoe, me perdoe, porque vocês também esqueceram, acho que foi? Meu bem. Ah, pode falar. Para mim, o que não, esse espaçamento tem a ver com o próprio plano-sequência do cinema. Certo. Se você for olhar o rolo do filme, ele tem um espaçamento de certa forma. Então, penso que talvez o padrinho possa ter sido feito dessa forma como uma referência àquele plano-sequência das imagens. Então, eu sempre lembrei disso, o senhor falando agora da aula, porque a gente teve a matéria de cinema com a professora do cinema, que ela sempre trabalhou com a gente com o plano-sequência. De quando tinha, de quando não tinha, de quando trocaram o rolo, de quando passou o seu rolo inteiro. Então, toda vez que eu olho uma imagem do padrinho, realmente tem essa vista desse espaçamento, de você ver que é uma imagem separada da outra, só que é um plano-sequência. Sim. De mesma forma. É claro que, gente, eu citei aqui uma crítica específica do ator e do Hockheim. Isso não significa, obviamente, que todo tipo de cinema seja enquadrado nessa crítica deles. Eles estavam criticando o que eles chamavam de cultura de massa, principalmente no contexto estadunidense. É bom frisar isso. Lembra? Também não. Ok. Então, enquanto vocês lembram, não formulem outras. Aí, para não esquecer de novo, você fala, professor, pare! Mas, não esqueça novamente. É o seguinte, quando você fala que esse espaço realmente pode ser preenchido, né? Então, a gente, como leitor, você olhando assim, quando a colega for sobre a pausa, na verdade, eu já não vejo como essa pausa, porque, assim, como você pode ser preenchido, a gente olhando as duas primeiras imagens, nos remete que, realmente, teve esse movimento dele, de alguma forma, de chegar até esse outro. que faz com que o leitor tenha essa visão do movimento. No cinema, a gente lê isso, né? No filme, em que ele teve uma trajetória. Aí, faz com que a gente tenha essa percepção que, realmente, nos leva a enxergar esse movimento. então, eu não vejo como pausa. Sim, sabe? Na mente da gente, ele está em movimento. Sim, é meio que... Eu concordo em que eu falo a pausa e movimento, mas eu concordo com você. Mas eu acho que, embora a Lídia, né? A Lídia não tem Nica. Nica, embora a Nica não tenha expressado dessa forma, verbalizado dessa forma, eu interpretei a fala dela mais ou menos nesse sentido dado com você. a pausa aqui, galera, não é uma pausa que gera uma espécie de buraco, de ausência. É justamente para a gente processar o movimento. Porque tem um turbilhão de efeitos acontecendo enquanto leitores de quadrinhos. A gente é provocar os nossos afetos, os nossos desejos, sentimentos outros, mas também na nossa reflexividade. Né? A gente é provocado nas nossas representações, não é? Confrontado. Então, a pausa é para o pensamento fazer esse movimento reflexivo, que eu estou chamando aqui de um pensamento que ficcionaliza. É o que a arte nos promove, de pegar o real e ficcionalizar o real. A gente sabe que a ficção é, longe de ser algo inverídico, é assim sentido, muito pelo contrário. no nosso caso aqui, a linguagem multimodal, quando ela é correlacionada com seus múltiplos módulos, né? Desculpa, a redundância, ela faz isso. Ela faz com que nós, leitores e leitores de quadrinhos, ficcionalizemos a nossa realidade. Claro, não é que a realidade seja um mero, uma mera imitação do quadrinho, não é isso. mas os quadrinhos, eles vão veicular um conjunto de, repito, de afetos, de valores, de sentimentos, de ideologias, que promovem nós aquela catarse, ou seja, a necessária capacidade que nós temos de parar, pensar, processar, criar novos mundos de sentido, novas significações. Agora, o ganhamos, né, gente? Isso é um grande desafio. Por isso que não é fácil lidar com a arte na atualidade, porque a arte demanda mergulho, entrega, experimentação. Compreende a arte, de certa forma, ela tenta restituir ao nosso controle o nosso tempo. E a gente não tem tempo para muitas coisas. Ainda mais para fazer experimentações de pensamento. É um grande desafio que nós temos na atualidade. Sim, da mesma forma que você precisa ter tempo para ler um texto literário, você também precisa ter tempo. para ler uma história em quadrinhos, tá bom? Por mais banal que você possa achá-la. Entre aspas, tá? E a gente vai fazer esse exercício daqui a pouquinho na reta final, mas alguém tinha levantado a mão aqui. Você. Entendi que é um recurso, né, para que seja possível contar a história. Até porque é limitado a forma como eles têm para colocar tudo, né? Eles não têm que desenhar tudo. Ele está saindo do prédio, ele teletransportou, ele puxou, não, ele pulou a gente. Aí a gente imagina que não está desenhado escrito, né? Isso. Tem um plano de pote aqui onde ele está lá embaixo, depois ele aparece já escalando rapidamente, com ele no colo, levando ele aqui para cima. Exatamente isso. Falava no G? Sim. Sobre essas lacunas, eu acho as coisas que mais me chamam a atenção são quando os artistas não usam elas. Por exemplo, teve uma HQ lançada esse ano, do Asma Noturna, no 88, eu acho. O artista Bruno Redondo, ele faz uma HQ inteira em um plano sequência, não tem nenhuma lacuna na HQ. Ele usa, por exemplo, começa com ele caminhando, aí ele é atacado, se veja as noturnas, ele entra em um prédio, é usado parede de prédio como lacuna, tudo em plano, e uma página ela se encaixa na outra. Ele está indo, principalmente, em um campo da cidade, que é a cidade toda perseguindo bandidos e nunca tendo o requadro. Sempre o... Sempre é o cenário do... do... da HQ. Existe... E quando fazem isso também, alguns artistas usam, mas é uma... experimentação, como o senhor falou, que eu acho, para mim, é o que mais gera sensações, porque eu me sinto muito mais envolvido do que... do que quando eu estou... Por exemplo, eu consigo imaginar o... que eu arese um quadro e outro aqui, mas eu sinto que quando eu estivesse realmente, parece que está se movendo a imagem. Sim, sim, exatamente. Esse efeito, o efeito de pensamento, Digamos assim, olha só, é claro que o conceito de solidariedade mônica que define profundamente os quadrinhos é muito isso daí. Ou seja, à medida que você lê, é claro que o Bloschkin vai dizer que cada quadro desse é uma espécie de uma unidade em si, com características próprias. Algumas, inclusive citadas por ele ali. E aqui a gente pode usar, da mesma forma que a gente fez aquele breve exercício com a capa do pátio, a gente podia fazer um exercício de multimodalidade para cada um desses quadros aqui. Um lugar para as cores, do traço, da posição corporal dos personagens, das linhas de movimento, das cores utilizadas, das mensagens, dos balões de fala, dos balões de memória ou recordatórios, a ênfase, normalmente as palavras aos quais você quer dar uma ênfase, você grafa ela em grito, nesse sentido. Tudo isso a gente pode fazer. Mas, a leitura é um ato de movimento, nesse sentido. E o que significa isso? Observe aqui, cada quadro conversa com o outro, com o plano sequencial. A sequência é dada justamente por aquilo que o Bloschkin chama de uma solidariedade, um diálogo, um muito reconhecimento dos quadros. Como é que isso se constrói visualmente? Ah, beleza, obrigadão. Olha só, observa que, desde o primeiro quadro para o segundo, para o terceiro e para o quarto, existe uma aproximação dos planos. Eles estão cada vez mais fechando no rosto para os personagens. Esse aqui, esse aqui, por exemplo, já fecha exatamente no rosto do cartão Stacey, porque vai folgar exatamente a última fala dele, que antecede o último suspiro. esse sentido. Depois que ele move, o plano volta a abrir-se novamente, está vendo? Do plano mais aberto para o plano mais fechado, do plano mais fechado para o plano mais aberto, novamente. E isso, há uma solidariedade, não só entre as imagens desenhadas, mas entre imagens desenhadas e os balões, os textos escritos. A gente está ligando, lidando com uma linguagem multimodal. E desenhos e textos escritos conversam. Aliás, essa é uma característica de uma boa história em quadrinhos. Uma boa história em quadrinhos, o Thierry Prouchen vai chamar a atenção para isso, e outros autores também, é que não se vê uma redundância de sentidos entre as linguagens envolvidas, no caso, a linguagem escrita e a linguagem visual. Ou seja, se você comunica um sentido com um desenho, você não precisa repetir aquele sentido com o texto escrito e vice-versa, nesse caso. Isso, às vezes, é muito comum. Às vezes, acontece por uma questão técnica de falta de mal de água entre o roteirista e o artista. Mas, enfim, o fato é que as palavras escritas elas se solidarizam com as imagens. Ou seja, a palavra ela diz algo que as imagens visuais aqui, o desenho, possa não estar dizendo. E o visual também diz algo que as palavras não estão dizendo, nesse sentido. então, por exemplo, aqui, nesse plano mais fechado, mais fechado aqui, a cara do último momento do cartão de Stacey, quase o Homem-Aranha não aparece. assim, né? Eu vou conseguir ver, né? Eu fico muito desafiado, mas eu não vou conseguir ver. Enfim, ele reforça exatamente isso, olha, a Queen te ama, cuide dela, porque, tipo assim, eu não vou poder cuidar antes dela, né? Digamos assim, a conjunção entre textos escritos em imagens mostram para nós leitores, digamos assim, valores que não estão dados expressamente aqui. Eles são produzidos pela nossa interação entre os leitores. Mas veja bem, o que são leitoras e leitoras de quadrinhos? São, por serem linguagens, são produtores de sentido. Então, eu crio significações. É como se o movimento que eu faço com o meu pensamento ao acompanhar histórias de quadrinhos fosse uma recriação dessa própria história. Eu posso, inclusive, aumentar o repertório de sentimentos desse momento que o Peter Parker e o Homem-Aranha estão vendo. Vendo as feições dele, o plano corporal dele, eu posso dizer, ele está expressando angústia, medo, insegurança, tristeza pela perda de um grande amigo. Agora, essas palavras angústia, tristeza, medo, segurança, elas estão aqui no texto escrito, no balão. Elas não aparecem. Elas aparecem muito em função da leitura que nós fazemos da gramática visual. Do que a imagem desenhada nos mostra, mas não uma única imagem, naquilo que elas se solidarizam, dialogam em sequência. esse diálogo gera a capacidade de eu, entre aspas, me colocar ali no plano das personagens e dizer, cara, que experiência é essa? De medo, angústia, de terror, de insegurança. é um super-herói, cara, não é o super-herói, digamos assim. Então, veja bem, é nesse sentido que o Drô Echim vai dizer que quadrinhos, é claro que ele é um neo-semioticista, mas ele entende a semiótica dele como uma arte profundamente poética, no sentido, insisto, de ficcionalizar a realidade. Ou seja, quando eu leio uma história de quadrinhos, eu tenho a capacidade de criar uma história, a partir dessa história simultaneamente a quando eu estou lendo. É isso que é legal, isso que é bacana. Então, eu acho que essa é uma definição que nos estimula muito a isso daí. Bom, como a gente está caminhando para a nossa reta final, eu vou fazer o seguinte, então. Mas aqui são as definições que eu já mencionei para vocês, que eu já adiantei. Eu falo aqui, acabei de falar do Bronstino, falei do V. Eu tenho o do Nix Suzanes aqui, mas isso a gente pode, eu posso retomar isso amanhã, tá? Que é um texto, é um texto bem atual de teoria dos quadrinhos, é um livro chamado Desaplanar, Desaplanando ou Desaplanar? Desaplanando. Desaplanando, né? Desaplanar. Desaplanar. Que foi a tese de doutorado do Nix Suzanes que ele publicou na forma de histórias em quadrinhos, tá? Mas, enfim, aqui é uma HQ brasileira do artista Chico, uma HQ que se chama Três Buracos, belíssima, belíssima, belíssima. Aqui a solidariedade cônica é incrível, a gente atrapalha de voltar amanhã, não tem problema não, tá? O que eu queria para essa reta final é o seguinte, esse último ponto, como a gente está com um tempo muito curto, esse último ponto, eu estou chamando de percalços e justificação dos estudos e pesquisas em HQ. Eu posso acoplar na aula de amanhã, tá? Porque na aula de amanhã eu vou trabalhar o tema da relação entre quadrinhos enquanto representações sociais e culturais, tá bom? E a gente vai passar um pouco sobre a... continuar a falar um pouco mais dos percalços, da constituição das histórias em quadrinhos, do uso delas, inclusive, enquanto material de potencial crítico e também de objeto de pesquisa científica e educacional, tá bom? E é uma forma de dizer, de justificar a importância da pesquisa de quadrinhos. Então, eu posso tomar isso daqui, construção de uma tradição de oposições entre pensamento, a forma de conceitos e imagens, isso é o que a gente já disse hoje, ou seja, recapitulando, a dificuldade de se reconhecer de dar legitimidade, para usar a palavra do vermelho, a pesquisa sobre histórias em quadrinhos, justamente porque a gente foi educado numa tradição muito mais conceitual do que encarar imagens como produtora de conhecimento também, tá? As agarismos, dualismos, culturais, isso é um grande problema, por exemplo, histórias em quadrinhos foram relegadas durante muito tempo a uma espécie de cultura popular vista pejorativamente, baixa cultura, cultura iletrada, né, em detrimento de outras linguagens, tá bom? A mercado e consumidores e a construção de uma contradição histórica e social, posturas críticas e científicas e legitimidades educacionais. Então eu posso incorporar isso na minha fala de amanhã sem problema algum. E aí eu queria nessa parte final fazer então o seguinte pra vocês, já estimular a vocês, né, a gente começa agora e pode retomar amanhã, tá? Estimular a vocês a um conjunto de temas que eu vou bater um papo com vocês amanhã a partir de um exercício prático de ler uma HQ, né, ler uma HQ. já que a gente tava falando do Homem-Aranha, né, então vou projetar aqui pra vocês. O senhor tava falando sobre, tem quantas histórias que você tem até assim, as crianças já fazem isso, né, elas leem os quadrinhos, às vezes elas não sabem ler, elas recontam as histórias, né, e uma coisa que eu tenho, eu tô dando aula agora pra três, três crianças, né, da adolescência fundamental, e uma coisa que eu percebo na aula de, 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 língua portuguesa é bem no quadrinho inserido no língua de língua portuguesa. Sim. E essa, eu acho isso muito bacana porque estimula muito a criança a pensar. Sim. e daí eu falo pra ela, mas por que você entendeu sobre isso? Né, então é muito, achei muito bacana. Perfeito. Né, de novo. Na quarta-feira, quando a gente falar sobre representações indígenas, histórias e quadrinhos, eu vou tocar nesse aspecto educacional aí que você tá levantando, tá? Lembra disso daí. Vamos lá. Essa daqui aqui, é, nós vamos fazer o seguinte, como o nosso tempo já tá escutando, a gente vai fazer a primeira parte da dinâmica, tá? Eu quero que cada gente faça uma dinâmica, além das belas contribuições que vocês já trouxeram. Essa aqui é uma HQ, eu a trouxe porque a gente consegue lê-la toda, é uma história curtinha, tá? Uma história fechada, curtinha. Ela foi publicada nesse número aí da revista The Amazing Spider-Man, né, o maravilhoso, o espetacular, Homem-Aranha. E eu quero chamar atenção na capa aqui, ó, pra esse rapazinho aqui, esse menino, né? Porque dentre as várias histórias que nós temos nessa edição aí, uma aí em particular é essa daí, ó. O garoto que coleciona Homem-Aranha, tá? E é essa história aqui, a gente conseguiu, o professor Nathaniel conseguiu uma tradução aí pra gente, né? E vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero voluntários e voluntárias rapidamente, à medida que eu vou passando página a página aqui, vocês vão lendo pra gente, tá bom? Pode ser assim. um menino que coleciona Homem-Aranha. Timothy Harrison é um garoto muito especial. Ele é vivo, esperto, simpático, tem nove anos de idade. A gente conversa com ele durante cinco minutos e fica com a nítida impressão de que é alguém que já viveu muito, apesar da sua aparência jovem. Tim, como muitos garotos da sua idade, já assistiu várias vezes a série Guerra nas Estrelas. Gosta de esportes, ouve muito rock e adora dançar. O que o faz diferente dos seus? Ei, Tim, aqui em cima, Homem-Aranha não é possível, eu só posso estar sonhando. Ó, tem uma coisa que tu não fizeste. O que? Não. Quando você falou assim, Homem-Aranha não é possível. Faltou o não. Exatamente. Isso é tudo que eu digo. Ele meio que te creia, né? Não, gente, isso é linguagem. Isso faz muita diferença. E o Homem-Aranha, não, o Homem-Aranha está com um código, signo, signo, aí, a cor, destaque, né? Homem-Aranha? Homem-Aranha? Tá, grifado no grito, né? Ele meio que se assusta. Mas, vamos lá. Beleza, a Monique deu essa prata. Tem mais um aqui, Monique, esse balão aqui de forma. Não está, não. Eu queria muito conversar com você. Beleza, vamos lá. Quem vai ler a segunda página aí agora? Eu quero que vocês, na medida que vocês vão vendo, pensem em duas coisas. Volte às perguntas do início. Primeira pergunta. A gente está vendo esse quadrinho agora, para vocês, reflito assim. Será que o quadrinho, até mesmo um quadrinho, o gênero super aventura, como esse, que tem uma criança como uma das personagens centrais, será que a história só é para a criança? E qual é o potencial dessa história de promover em nós uma catarse de sentimentos, de valores e de reenturas da própria sociedade? Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso aí agora. Vamos lá. Agora alguém que leia a segunda página. Se o homem de aranha quer conversar comigo, agora tenho certeza que estou sonhando. Isso é bom demais para ser verdade. Vamos continuar. Vamos continuar. Pois é melhor acreditar que o verdadeiro aranha está aqui em cada um inteiro. Olha lá. Criei a página toda. Mas, pelo visto, você ainda precisa ser convencido. Acredita que eu sou o próprio. Se acredito. Tá, mas tem uma coisa que você não viu aí. Hã? Vamos lá. Vamos lá. Mas, uma coisa. Tu, a, a, a. Tem uma outra. É um código síndico também. É, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Agora, uma outra pessoa. Vê essa página aí agora. Ótimo. Ótimo. Agora, vamos descer a forma. Puxa vida. Isso. Isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas, por quê? Porque vim ver você. Simples. Li aquele artigo no código e não quis deixar de conhecer meu maior topo. Posso ver a sua coleção? Claro que pode. Aqui é aquela continuação da reportagem jornalística lá da primeira página. Com outras, né? Exatamente. Reportagem jornalística de autoria do jornalista Jacob Conover. Aí termina. A mulher que tá valendo. O que o faz diferente dos seus... Valentes. Ótimo. Aí eu continuo aí a reportagem. Vamos lá. Tá acabando. Colegas de classe. É ele que tem um hobby que J. Jonas Jameson, o editor deste jornal, certamente não aprovaria. Tim coleciona tudo sobre o Homem-Aranha. Ele tem um velho... Pausa. Ótimo. Queria... J.J. J. Jonah Jameson, o editor, deixa eu falar, depois já fica na minha cabeça assim, eu que conheço a mitologia dos... Esse... Esse... O J.J. J. 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 E você, simultaneamente, aquilo que o Grouchy chama de em presença, você já vai trazendo outras imagens de histórias do Homem-Aranha com o Jonah James. Mas vamos lá. Ele tem um velho baú repleto de coisas referentes a esse herói. No baú há oito álbuns de recordes, cometícios de jornais e revistas, filmes das raras aparições do Homem-Aranha na TV e um punhado de só milhos que poderiam ser considerados bastante cindulares. Quando visitei o garoto do outro dia, ele acessualmente me mostrou sua coleção para responder as minhas perguntas. Tive muita sorte em conseguir alguns destes recortes, disse Tim, olhando seu álbum mais antigo. Eu era pequeno quando muitas destas reportagens foram feitas, mas meu avô conhecia uma mulher que guardava edições velhas, do cara em diário e outro jornalismo. Foi com ela que conseguia as primeiras manchetes sobre o Homem-Aranha. E os filmes? Perguntei eu. Foram mais difíceis de encontrar, admitiu Tim. O pessoal da televisão nem lembrava mais o Homem-Aranha tinha sido filmado. Eu tenho um bocado de jornais, revistas e até mesmo um filme seu na TV. É? Me mostra. Puxa, sou eu mesmo participando de um show. Você ainda não viu nada. Vai lá. Outra agora, uma outra. Continua aí. Vê essa página agora. Olha só isso. Essa é a reportagem mais antiga que eu consegui. Garoto, você é fantástico. Hã? Aranha. Eu sempre quis saber como você conseguiu seus poderes. Mas por que você tem outros recortes? Não, 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 não. Mas, olha só. O fato de vocês não lerem determinados... Ou não lerem uma matopeia no primeiro momento... Isso pode ser em função também do tempo que nós estamos fazendo uma leitura coletiva. Possivelmente, em outras condições, vocês leriam. Mas o fato de, às vezes, não lermos determinadas coisas, isso é uma produção de sentido também. O que significa o papel do leitor e da leitora quando ele não dá determinada ênfase a um aspecto da leitura naquele quadro específico? É uma pergunta que a gente pode formular. Mas vamos lá. Quem é o Homem-Aranha? Homem misterioso. O Homem... Aranha. Aranha? É. O Homem-Aranha é uma interrogação. É, mas é maior do que o Homem-Aranha é uma interrogação. Pode continuar. Calma, você é fantástico. Eu me arraputo. Ok. Como ele conseguiu os poderes dele, né? Foi um acidente, tio. Eu adquiri meus poderes sendo picados por uma aranha radioativa. No duro? Verdade. Eu estava assistindo uma demonstração científica quando uma aranha contaminada por radiação me picou. Ai! Logo descobri que tinha ficado muito mais rápido, que podia saltar longas distâncias e até subir pelas paredes. Eu ganhei grande força física também. Meu Deus! Esmaguei essa chaminé de aço como se fosse um papel. Eu virei uma espécie de aranha humana. A única coisa que não podia fazer era uma teia. Mas logo dei um jeito nisso. Me conta sobre a teia. Bom, primeiro eu preparo o fluido especial e guardo, sob pressão nesses cartuchos metálicos escondidos no meu punho. Que legal! O lançador é ativado apertando o botão que fica no ponto da minha palma, onde eu não posso tocar acidentalmente quando fecho a mão. Dessa forma, eu tenho quanto a teia quiser, pelo menos até o fluido acabar. Quando isso acontece, só preciso trocar os cartuchos, ajustando o bocal. Eu posso fazer uma bolha espessa de adesivo líquido, uma linha resistente. Ou uma teia mesmo, forte o bastante para agregar qualquer coisa. Gostou? Ou se gostei, vai ser super jóia ser um Homem-Aranha. Aranha, no começo... Não tem aqui, é o principal. Às vezes, é assim. Aranha, no começo você só fazia shows. Depois, desistiu disso e foi caçar bandidos. Por quê? Por uma boa razão, Tim. Agora, com a outra, continua aí, ó. Com o outro. Quem está bem, Nita? Certo dia, saindo de um estúdio de TV, eu vi um guarda atrás de um ladrão. Eu podia ter detido o cara, mas não fiz nada e ele escapou. Algumas semanas depois, o mesmo ladrão invadiu a casa de umas pessoas e matou um inocente. Se eu tivesse detido o bandido, quando tive chance, ei, não fica triste. Eu fui o responsável por aquela morte, Tim. Eu e meu egoísmo. O Aranha, não fala assim. Tá certo que você falhou, mas pelo menos tentou compensar depois. É isso que eu tenho procurado fazer desde aquela época. Vem aqui comigo, eu ainda tenho muita coisa pra mostrar. Mais um recorte aí pro jornal, né? Vamos só pro efeito didático do tempo. Vamos prescindir da leitura do recorte e vamos aos balões de diálogos continuar aqui, tá? Ó. Pode continuar. Ó, você tirou mesmo essas balas da parede, daquele banco? Claro, como você consegue escapar quando tem tanta gente tirando? Bom, em parte isso se deve à minha agilidade. Mas eu também tenho um sentido de Aranha e me alerta pro perigo. Alguma coisa começa a tintilar na minha cabeça toda vez que eu sou ameaçada. Nossa! Aí mais uma parte da reportagem do jornal, continua aí no balão. Aqui está a retratação de quando o Gênesis me acusou de ser o Eletro. Rapaz, enroteou ter que escrever isso. Puxa, Tim, eu gostaria de ficar aqui a noite toda, mas você precisa dormir. Ah, Aranha, Bruna vem, garotão. Sim, tá bom. Obrigada. Obrigada. Aí tem a imagem, né, só, ele saindo, já deitado. Aranha, você podia me revelar sua identidade? Sim? É, Aranha, sim, você podia me revelar sua identidade? Aí você? Tim, você sabe que esse é o meu maior segredo. Se as pessoas souberem quem eu sou debaixo da máscara, nunca mais vou ter um minuto de paz. Eu sei. Mas, enquanto viver, eu juro que não conto nada pra ninguém. Juro por Deus. Eu acredito, Tim, mas simplesmente não posso. Eu, Tim, meu nome é Peter Parque. Fui eu quem tirou todas as fotos dos artigos que você tem. Quer dizer que até hoje o Jameson tem pago pra você tirar fotos de você mesmo? Exato. Que loucura. Não se esqueça, Tim. Você nunca deve dizer pra ninguém. Claro, Peter. Pode deixar. Esse vai ser o nosso segredo pra sempre. Eu juro. Obrigado. Acho que agora a gente é amigo do peito mesmo. Pode crer. Amigos pra valer. Ei. Hã? Está ficando muito tarde. Eu preciso ir e o senhor tem que se deitar. Tudo bem. Boa noite, Peter. Eu nunca vou esquecer você. Nem eu, Tim. Boa noite. Aí não tem mais o balão, né? Aí é o visual, o desenho. Agora, aí ele pára em cima do muro. Vou jogar o câncer. Aí tem que ler, agora, essa última parte da reportagem, né? Vê aí. Meus olhos e diz, eu gostaria de encontrar o Homem-Aranha e conversar com ele, só por um minuto. Eu desejo, de todo o coração, que o sonho do menino se realize. Espero que, onde quer que esteja, o Homem-Aranha leia essa coluna. Torço para que meu editor esteja realmente enganado a seu respeito e que o herói faça uma visita a este perajoso jovem chamado Tim Harrison. Mas que o faça logo. Tim Harrison tem leucemia e os médicos só lhe darão algumas semanas de vida. Então, veja, é uma história curta, né? Essa história, ela foi, para terminar, ela foi publicada. Eu coloquei aí, eu só não estou me lembrando agora de cabeça, foi em 84 ou 87, originalmente. Imaginem vocês que, por exemplo, eu, leitor, ou vi essa história, eu era, eu tinha, eu era uma criança ainda, né? E eu me lembro nitidamente, eu botei a revista, que eu tenho ela no formatinho, desde o Dora Primo, né? Eu, o TD4, né? E aí, eu lembro que eu estava, eu estava agachado assim, aqui a cama da minha mãe, e eu lendo a história aqui. E era no período que o meu avô, que estava com eu, seria, cara. Meu avô, né? Ele veio a falecer depois, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Colocar algumas perguntas para a gente continuar amanhã, né? Por exemplo, em que medida histórias em quadrinhos, em particular essa aqui do gênero da superaventura, né? Foca no super-herói, tem uma personagem infantil. Como ela pode dizer que histórias em quadrinhos não são só para crianças? Não quer dizer também, longe disso, que elas não são mais para crianças. Não. Em que sentido nós podemos olhar para uma HQ dela e reposicionar a importância dela para além da pura distração ou do entretenimento no sentido de que não leva à reflexão? Porque há reflexão também, é possível ter reflexão na experiência do entretenimento. Outra coisa que a gente pode se perguntar. Embora seja uma HQ do chamado mainstream, da grande editora Marvel, né? em que medida essa HQ nos anos 80, ela contribui para desconstruir um pouco a noção de super-herói no sentido meio contracultural também. Aqui a gente tem um super-herói que, embora ele mostre os poderes ali para o bagoto, ele é profundamente distraçado. Ele faz uma catarse, inclusive, quando ele conta do avô dele. E um herói, entre aspas, restituído ao humano. É uma coisa da gente pensar também, né? E a outra pergunta. Em que medida essa HQ tem um potencial crítico e educativo também? Essa é uma outra pergunta que a gente pode fazer, que a gente retoma a partir desses pontos, na aula de amanhã, para eu falar sobre histórias e quadrinhos enquanto representações culturais e sociais. Tá bom? Vou ser o foco amanhã. E aí, eu quero amanhã que vocês socializem as impressões de vocês, do que vocês viram aqui dessa HQ. Gente, obrigado aí pela paciência de vocês, tá bom? E aí, eu quero amanhã.